Sexta de sol, sou jovem, instrutor de paraquidismo aqui da Queda Livre, agora vou levar meu amigo, e aí brother, beleza Douglas? Tudo bem? Pronto para se divertir? Isso aí, e aí Matheus, logo mais é nóis, beleza? É isso aí, vamos fazer aquele treinamento? Deita aqui de frente para mim, por favor, segura no equipamento e levanta a cabeça, isso, olha bonito. Vamos falar se saiu, joga a perna, saiu, beleza, estamos caindo, dei um toquinho nos braços, abre os braços, beleza, olha para mim aqui, vamos lá brother, é isso aí, bora para o céu, é isso aí, vamos lá. E aí, vamos lá? Pode entrar. E aí, vamos lá? E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Douglas, curtiu? Muito louco, muito louco. Recomenda? Muito. Gostou do nosso escritório? Muito. Parabéns, obrigado, mandou um bem-vindo aí, parabéns irmão, valeu. Valeu Douglas, parabéns, obrigado. Valeu. Ficada livre.